Quatro veículos se envolveram em um acidente de trânsito em Tijucas. De acordo com as testemunhas, a colisão foi provocada por um motorista que estava visivelmente alterado. O suspeito colidiu em dois carros, um deles chegou a capotar, o outro atingiu uma motocicleta que também ficou destruída. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma das vítimas, o motorista que capotou o veículo, estava emocionalmente abalado e diz não se lembrar de como ocorreu o acidente. Ainda segundo populares, esta não é a primeira vez que o condutor que provocou a colisão e que é morador da rua foi visto descontrolado ao dirigir o carro.